Mas se a Rosália está voltando, nós temos que arrumar tudo, dona Leonor. Encher a casa de flores. Estou dizendo que eu não disse que ela está voltando. Eu disse que sinto que ela está disposta a voltar. Ai, mas quando mamãe sente, é porque vai acontecer. Pode deixar que eu vou deixar o quarto de Rosália um brinco. Como está, Mercedes? Por favor, Mercedes, você poderia pedir que pegassem minha mala lá fora? Rosália, eu não imaginava que você... Senhor de Monserrat, alguém poderia apanhar minha bagagem lá fora? A bagagem, sem dúvida, sem dúvida. Mercedes, você não ouviu a ordem de dona Rosália? Sim, eu avisarei Raimundo, senhor de Monserrat. Imediatamente. Sim, imediatamente. Mas o senhor não prefere que antes eu mostre as acomodações à Rosália? Perdão, dona Rosália. Eu mesmo me encarregarei, Mercedes. A bagagem da senhora, por favor. Desculpe se o interrompo. O senhor também, doutor? Não se preocupe, eu não estou incomodado. Sem dúvida. Para todos desta casa, a sua presença é um momento de grande alegria, Rosália. Assim espero. Eu vou acompanhá-la a seus aposentos. Não será necessário, eu já conheço o quarto. Poderei ir sozinha. Se assim prefere. Pelo visto, as coisas agora começam a tomar o seu rumo certo, meu filho. Eu gostaria de entender por que Rosália tomou essa decisão. Por uma razão muito simples. Ela é minha esposa. E o lugar da senhora de Monserrat é aqui nesta casa, distante de comentários maldosos e de pessoas que não sabem entender a sua dignidade. Aliás, uma dignidade inatacável, principalmente quando Rosália se dispõe a cumprir os ditames e as regras do contrato nupcial. Com sua licença, meu pai, preciso sair. Você não fica para almoçar conosco. Estou sem fome. O mesmo, certamente, não acontece com o senhor. O mesmo, certamente, não acontece com o senhor. Uma segunda traição, Ramos. Uma segunda traição de Rosália em tão pouco espaço de tempo. Primeiro o caso dos cartões. Agora a ida de Rosália é para a casa de meu pai. Você está sendo contundente demais. Duro demais. Está se deixando levar pela raiva e pelo desespero. Não, Ramos. Estou sendo lúcido e realista. Só isso. Rosália me traiu pela segunda vez. Eu nunca cheguei a imaginar que Rosália pudesse aceitar a proteção do senhor de Montserrat. Eu chego mesmo a pensar se isso não significa a consumação desse casamento. Mas é claro que não. Mas será que você não percebe? Rosália estava se sentindo frágil, desarmada, sem condições de reagir às agressões que vinha sofrendo por ter posado por aqueles cartões. Ora, Ramos. Rosália sempre fez questão de frisar que estava acima da opinião das pessoas. Você sabe que não é verdade, Adriano. Qualquer ser humano, por mais forte que seja, sucumbe diante das injúrias e difamações. difamações que ela própria procurou. Não seja cruel. Talvez eu esteja sendo muito cruel. Inclusive comigo mesmo. Mas a visão de Rosália subindo para seus aposentos na casa de meu pai, Ramos, foi insuportável. Eu me senti traído. Eu me senti ferido, excluído. Eu... Eu sei como está se sentindo, Adriano. Mas não creio que esteja tudo terminado. Infelizmente, a Rosália sucumbiu. Sucumbiu a quê? Às pressões de meu pai. Eu... Eu acho que este não é o melhor momento para julgá-la. Rosália não deveria ter aceito aquele convite. Deve ter motivos muito fortes. Motivos... que lhe digam respeito, Adriano. But... Então... Dr. Éه...